Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais um notebook que você vai aprender a formatar hoje. Hoje é a vez do notebook Ace Aspire 5, o modelo dele A514-54. Vamos fazer algumas configurações nela para a gente poder formatar. Nós vamos precisar pessoal do auxílio das teclas do teclado, que são as teclas direcionais para os lados e para cima e para baixo. E também a tecla F5 e a tecla F6. Vamos aplicar o F2 para acessar a tela desse BIOS. Aqui vem as informações na primeira tela, vamos chegar até o menu principal com as teclas para o lado. E essa opção de menu de indicização F12 tem que estar habilitado. Vamos aplicar um atalho CTRL mais a letra S para a gente habilitar o HD. O SSD no caso é que é esse notebook, senão você não consegue formatar. CTRL S, que ela vai dar a opção para a gente habilitar. Está aí, CTRL VMD, ela está desabilitada, você tem que habilitar essa função. Vamos com a tecla DIRS, nós para o lado. Aqui em segurança, em definir senha do supervisor, o seu atalho está desabilitado, você vai ter que criar uma senha nesse menu, mas não precisa fazer nenhuma alteração. Avançam para a inicialização, onde você colocando a senha, você vai ter a opção de desabilitar essa função. Que ela vai estar habilitada, você vai ter que colocar como desabilitada para funcionar a ordem de boot. E logo em seguida, você pressiona a tecla F10 para guardar as informações. Um F10 no teclado e o ENTER para prosseguir com a nossa instalação. Arquitetura aqui, 64, para quem tem acima de 4 GB. Abaixo de 4 GB, 32. Setas direcionais, vamos selecionar então 64. Vamos apertar o ENTER. Que automaticamente ele vai fazer o carregamento aqui até o final. Essa barrinha vai vir até o final. É tudo no passo a passo. É muito simples fazer essa ordem de boot por dentro da BIOS, viu? Já está fazendo o carregamento. Vamos então começar com as primeiras configurações. Aqui ele pergunta para a gente, teclado ou método de entrada? Está Português Brasil ABNT, mas vamos tirar daqui e vamos colocar para Português Brasil ABNT 2 mais atualizada. Em seguida, vamos clicar em Avançar. E vamos clicar aqui em Instalar Agora. Está informando a instalação que está sendo iniciada. Já já a gente vai chegar na área do HD. Para a gente formatar, nós temos que ter certeza que o HD está bom. Vamos excluir todas as partições e deixar ele zerado de fábrica. Nós estamos implementando aí o sistema personal Windows 10. Então, nessa tela aqui, já avise o termo de licenças aplicável. A gente vai ter que selecionar essa função aqui. Em seguida, clicar em Avançar. Pergunta aqui, que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos clicar aqui em Personalizada. Aqui é a área do HD, pessoal. Onde nós temos que excluir todas as partições. Se você não tiver partição para preservar ela, exclui ela. Ela não tem uma ordem específica para você formatar as partições. Vamos excluindo e deixar ela totalmente zerada. Estou escolhendo todas elas, está vendo? Esse HD informa para a gente aqui espaço no alocado que é de 500 GB. Aqui agora a gente vai selecionar ele. Vamos criar uma partição do primário e uma do sistema. Clicamos em Novo e Aplicar e OK. Ele vai criar para a gente aqui duas partições. Primário e uma do sistema. Essa partição primário é onde está instalado o sistema operacional que a gente vai instalar. Está zerado. Você nunca seleciona essa aqui para instalar o sistema operacional que dá erro. Essa aqui, que é a partição correta, que é a primária. Quando o seu HD dá alguma informação em amarelinha aqui embaixo, pessoal, é porque o seu HD está com algum problema, tá? Alguma proteção na BIOS. Alguma observação em amarelo aqui de alerta. Nesse caso aqui, está perfeito esse HD. Só a gente clicar em Avançar e aguardar fazer a instalação do sistema operacional. Preparamos os arquivos para a instalação 0%. Depois ele vai instalando o recurso, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, pessoal, o PC em Levadir vai reiniciar mais duas vezes. O sistema já copiando o Windows pelo pendrive aí, já chegamos a 81% de arquivo copiado, tá? Essa fase aqui ainda vai chegar a 100%. Está até rápido demais esse PC. Não pode ter nenhuma falha, nenhum travamento. Ele não pode desligar enquanto estiver copiando os arquivos, tá? Então, vamos aguardar aí que ele vai chegar a 100% para reiniciar o sistema ainda. Já foi copiado, pessoal, os 100% de arquivo, tá? Agora ele está colhendo aqui as últimas informações aqui para ele poder reiniciar o aparelho. Vamos aguardar, instalando atualizações, já passou, concluindo. Aí, em seguida, ele vai informar para a gente que o PC precisa ser reiniciado, tá? Está em tela aí, o Windows precisa ser reiniciado para continuar. Então, ele vai reiniciar e vai continuar fazendo as configurações. Agora, pessoal, ele vai começar a fazer a instalação do dispositivo na máquina. Você não precisa clicar em nada, tá? Aqui ele vai fazendo tudo só assim. Ele vai colhendo as informações. A preparação do dispositivo, está vendo? A preparação é rapidinha, ele vai chegando até 100%. Que o PC precisa do dispositivo instalado para o funcionamento. E 44%. Implementando a formatação nele com o Windows 10. Está aí preparando. Ele vai reiniciar de novo o aparelho. Então, vamos fazer as configurações aí. Vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado aqui o... Demorou em torno de 40 minutos para informatar esse computador. Até esse exato momento. É um tempo bom, tá? Este é o aloj do teclado correto. Vocês selecionam aqui para Português Brasil APNP2. Clicam aqui em Sim. Quer adicionar o segundo aloj do teclado? Vocês clicam em Pular. Vamos avançando para a outra página. Vamos conectar você a uma rede, tá? A rede Wi-Fi já foi reconhecida, tá? Todas as redes. Vamos clicar aqui, que é muito importante. Eu não tenho internet. Ela vai forçar a barra para a gente poder conectar na internet, tá? A mais informação que é que a gente conecta na internet. Conectar, mas vocês clicam aqui, ó. Continuar com a configuração limitada. Senão vocês vão ter que colocar e-mail, tá? Aqui quem vai usar essa casa, vocês digitam o nome. Você digita o seu nome aí, pessoal. Em seguida, aquele que ia avançar. Se você quiser uma senha, ó. Criar uma senha fácil de memorizar. Se você quiser, digita uma senha aqui e clica em avançar, tá? No caso, esse computador aqui vai ficar sem senha. Clica em avançar. Aí vai começar agora aquela, todas as informações. Tudo você seleciona praticamente aqui não, tá? Localização, clique em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo, clique em não. Aceitar. Essa última, aceitar. Para aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Você clica em não. Aceitar. Experiência, não. Aceitar. Permitir que o AVP e anúncio de... Também não, pessoal. Tudo não, hein? Então, tá aí. Configuração final agora aqui. Deixa cortando. Acortando um recurso muito pesado. Se você tiver um computador possante, vocês cliquem em aceitar. Um computador limitado, vocês cliquem em não. Que a cortana é muito pesada. Agora não. Vamos aguardar então a área de trabalho aí para a gente poder finalizar. Pessoal, já deve estar abrindo a área de trabalho. Cortamos muito um pouco esse vídeo para deixar vocês bem por dentro de bom formato. Se preocupam muito lá na área do HD. Quando a gente exclui aquelas partições. A maneira correta de deixar um computador limpo é dessa maneira. Nosso canal tem muitos vídeos aí de restauração, de instalação de drive. Agora já já vai abrir nossa área de trabalho. Que bonito. Fazer as últimas configurações dele. Fechar, ó. Olha. Tchau. 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 Tchau.